Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existe Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho Você pode retirar Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode retirar Você pode retirar Se o bem e o mal existem Você pode escolher Você pode escolher É preciso saber viver 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 Saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver, saber viver, saber viver